Como é que eu vou contar pra minha mãe que eu quero abortar e que ela precisa autorizar? E o Christian? Já contou pra ele? Eu não sei o que falar. O que tá fazendo? Só um rascunho. Oi, é a Peri. Eu embuchei e... Ops. O quê? Ops, o quê? Você mandou a mensagem? Sim. Você é uma trouxa. Mas senti a minha falta. Senti muita, muita falta. Ei, tá tudo bem isso? Sabe, tipo, por causa do lance que... Tá, tá tudo bem. Então, você já me superou. É estranho? Não. É o oposto de estranho. Ótimo. Porque eu queria que dormisse aqui, mas eu não queria que fosse estranho. Mas agora que eu sei que não é, o que você acha? Eu não quero ficar sozinha. Claro. Com certeza. Tá bom. Quer saber? É estranho. Espera, por quê? Porque você tava em cima de mim. E eu sei que isso não significa nada, mas... Meu corpo... Não sabe, então... Nos vemos amanhã na reinauguração do Inertaku, tá bom? É estranho.